Eu não quero café da manhã Vou dormir com a luz acessa Eu preciso fugir desse som Que não sai da minha cabeça Me livrei da marca de batom Que ela deixou em mim quando foi embora E o vento levou o seu perfume E eu tranquei o seu adeus lá fora Eu e a solidão estamos no mesmo espaço Vou mandar meu coração dormir em outros braços Se ela aparecer amanhã de manhã E bater na porta falando de amor Ela vai saber que o mundo dá voltas Dia da caça contra o do caçador Eu e a solidão estamos no mesmo espaço Vou mandar meu coração dormir em outros braços Se ela aparecer amanhã de manhã E bater na porta falando de amor Ela vai saber que o mundo dá voltas O dia da caça contra o do caçador Eu e a solidão estamos no mesmo espaço Vou mandar meu coração dormir em outros braços Eu e a solidão estamos no mesmo espaço Eu e a solidão estamos no mesmo espaço Eu vou mandar meu coração dormir em outros braços Eu e a sua lindão estamos no mesmo espaço Eu vou mandar meu coração dormir em outros braços Eu vou mandar meu coração